Hoje vou trazer 5 animes que foram muito mal adaptados dos mangás Quer saber qual é? Se liga aí que eu vou te falar Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, meus queridos, meus amigos E hoje vou trazer 5 animes que foram muito mal adaptados dos mangás E que mereciam ser refeitos Mas antes é claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal E não é novidade que temos várias adaptações que são muito ruins de mangás para os animes Péssimas, péssimas adaptações ao qual não levam em consideração nada da obra Ou fazem alguma coisa correndo, simplesmente horrível E que não chega a altura da obra original que foi baseada E hoje vou trazer 5 para vocês, vamos ver se vocês concordam com essas obras Se não conhecerem, dê uma procurada Mas eu recomendo Dê uma lida no mangá primeiro, depois vão sapiar um pouco o anime Se você for conhecer a obra pelo anime, com certeza vai dropar E a primeira obra que eu vou falar pra vocês chama Pupa Uma obra que quando foi anunciada causou um alvoraço pelo seu tema pesado Oh meu Deus, o que é essa obra? O que vai ser? Todo mundo ficou naquela, né? E anunciaram o anime, mas o anime foi uma desgraça total A história de Pupa é sobre dois irmãos que tem uma infância problemática A qual tem um pai abusivo E um protege o outro, cada irmão ali protegendo o outro Porém um dia voltando da escola Um dos irmãos que é a garota acaba sendo picada por uma borboleta vermelha E se transforma em um monstro que come carne humana Vira uma canibal, tudo que ela vê na frente ela come O seu irmão protetivo tenta dar a sua irmã uma vida mais confortável possível A história é bem dark, porém é incrível A história é muito boa, construída muito bem no mangá E aí entra o problema do anime Cada episódio tem quatro minutos contando com a abertura e o encerramento Olha o que fizeram Então uma história incrível Foi totalmente mutilada, triturada, jogada na lixeira Ou deram descarga nessa obra Quatro minutos, não dá pra contar nada desse mangá Então um mangá que merecia um remake com um anime à altura da sua obra original Esse com certeza ganha o selo Stallone Cobra No próximo anime temos Blade, a lâmina do imortal O mangá top sensacional, um dos meus preferidos Uma das minhas artes preferidas Quando saiu pela Conrad eu fiquei extremamente fascinado por essa obra Eu devorava cada capítulo novo, cada mangá novo que saia na banca Estava ali comprando, infelizmente a Conrad não terminou Mas agora a JBC está relançando E eu preciso ainda concluir o final da obra que até hoje eu não sei Porque na internet mesmo era muito difícil achar o mangá traduzido Então eu não queria ler em inglês E agora eu preciso pegar a JBC pra terminar Porque o anime não faz jus ao mangá Primeiro eu vou contar um pouquinho da história Blade, a lâmina do imortal conta a história de Majin O samurai hante, um honin Que um dia é maldiçoado com a vida eterna por uma sacerdotisa Ela aplica em seu corpo vermes regenerativos E diz que a maldição só será desfeita quando ele matar mil homens Um dia seu caminho se cruza com a jovem Rin Que busca a vingança pela morte dos seus pais Contra uma organização chamada Ito Ryu A qual o Majin resolve ajudar Rin Uma obra que eu com certeza farei um vídeo sobre ela Estou preparando especiais sobre grandes obras Como Hunter x Hunter, Blade, próprio Hokuto no Ken Então eu vou fazer uma obra detalhadíssima contando mais da história Mas basicamente é isso E onde entra o problema do anime em relação a esse mangá É um anime que conta apenas com 13 episódios Impossível abordar toda a trama de Blade De passar o desenvolvimento dos personagens No começo você acha que vai se resumir apenas a vingança Contra Ito Ryu, Majin ajudando a Rinya Mas tem muito mais que isso Tem muito mais desenvolvimento de personagem Que são muito bem construídos E o anime não aborda 5% do que o mangá é E claro, a arte também não faz jus à obra Por isso Blade, a Lâmina do Mortal Merecia um remake, um anime à altura da obra original E por isso vai ganhar o selo Stallone Cobra Próximo anime que não faz jus à sua obra original Toriko Toriko, um dos meus mangás preferidos Adoro Toriko Mas o anime não chega aos pés da obra original Mais uma vez, se for conhecer Toriko Não vá para o anime Leia o mangá Leia a obra que gerou esse anime tosco O anime por incrível que pareça tem 147 episódios Mas tem um grande problema Que é a inclusão de personagens que não existe na história original Censuras e animações toscas E a história de Toriko é sobre o próprio Como diz o nome Toriko Que ele é um bicho cu Ele é um caçador de alimentos raros De comida rara E ele busca fazer o seu cardápio supremo Ele busca conhecer novas comidas Para fazer o seu cardápio supremo Tem muitas lutas O nível de detalhamento das comidas Faz você sentir o sabor do que eles estão comendo Você parece que está sentindo Então o nível exagerado de algumas coisas Como um labirinto que aparece no mangá Que o autor faz é incrível Os monstros são gigantescos Então foge um pouquinho do shonen que estamos acostumados Porque geralmente no shonen temos adolescentes Então esse Toriko e o grupo já são mais velhos Já são adultos Um mangá muito legal Porém o anime teve esse grande problema De cenas ruins Censura ao extremo E inclusão de personagens que não constam no mangá Que deixaram o anime mais chato Por exemplo, entram em cenas que não tem nada a ver E acabam quebrando o ritmo Por isso Toriko merece um anime a altura da sua obra original E vai ganhar o selo Stallone Cobra Quarto anime Eu acho que esse aqui a maioria vai concordar comigo Quarto anime é Berserk Essa versão 2016, 2017 que saiu Que eu simplesmente achei horrível Gráficos em CG Que o meu Playstation 2 tinha uma resolução melhor Odiei, achei totalmente horrível O que fizeram com Berserk Cereci um anime por um estúdio top Talvez na Madhouse Não gostei Achei sinceramente que fizeram gráficos de Playstation 2 Para um anime top Se você pegar as cenas na internet Algumas cenas bizarras E aí Berserk dispensa apresentações Vou fazer um especial também Então você já conhece mais ou menos o resumo da história Mas eu vou fazer um especial de Berserk Mas com certeza o que fizeram com o anime de Berserk Foi a pior coisa possível Uma obra desse nível Cara, olha a arte do Miura no mangá E olha o que fizeram no anime Então totalmente horrível Infelizmente essa parte nova de CG está seguindo Já o mangá Já está bem avançado Mas eu recomendo que se você for assistir O Berserk Assista somente a Era de Ouro Que é os animes antigos Inclusive os filmes E se você for pegar depois da Era de Ouro Vá direto pro mangá Porque o anime é extremamente decepcionante Com sua arte tosca Por isso Berserk infelizmente vai receber o selo Stallone Cobra No quinto temos Airgear do grande Ogrit Um dos maiores desenhistas da atualidade Airgear é sobre patins voadores Ikitsuki Que é a líder de uma gangue Um delinquente Porém um dia ele tomou uma surra De uma gangue rival Que a utilizava esses patins motorizados Ele volta pra casa arrasado A descobrir que seus irmãos Faziam parte de um time Que usava esses patins Ao qual ele acaba aderindo Ela também entrando nesse esporte E quer se tornar o rei dos céus Com os patins Então o anime sofre de um grande problema Também Foi mutilado Foi comprimido Muitas coisas ficaram desconexas no anime Não são explicadas Claro A arte do Ogrit no mangá Não tem como comparar com a arte do anime Quando você tem uma obra interessante E é comprimida Você perde algumas diretrizes da obra Você não sabe o que aconteceu Ou por que aconteceu aquilo Infelizmente você mata a obra inteira Então eu acredito que Erguer merecia sim Uma obra fiel ao mangá Tomara que saia Tomara que lancem E por esse motivo infelizmente Erguer vai ganhar também O selo Estalone e cobra E aí o que vocês acham? Gostaram da lista? Não tem como gostar Porque só anime ruim Todos os animes mutilados Totalmente mal feitos Coisas feitas às pressas O mangá estava tendo um sucesso Fizeram o anime às pressas Saiu essa obra totalmente descaracterizada Com o mangá Não façam isso Obras tão boas Que vocês fazem isso As pessoas vão conhecer a obra através do anime Simplesmente deixam de comprar o mangá Por achar que está sendo fiel Que aquilo ali realmente é a obra final Então se você for ver Muita gente não gosta de Toriko Por causa do anime Muita gente assistiu Blade Também não entendeu nada Erguer mesmo problema Pulpa então Meu Deus do céu Quatro minutos no episódio Com abertura e encerramento Quem faz uma coisa dessa? Então essa é minha lista aí De animes mal adaptados do mangás Se vocês tiverem mais algum Deixem nos comentários Eu vou estar fazendo mais uma lista E façam um vídeo também Tá bom? Então fiquem ligados nos próximos vídeos Valeu mais uma vez por assistir E até a próxima Fui! Como é que é cara? Eu tenho uma bomba aqui Eu mato ela E mando isso tudo pelos ares Vai fundo Eu não faço compra aqui Seguinte E já